Listan Varela, delegado do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, falava esta quinta-feira na cidade de Kilimani, na reunião de preparação daquele partido com os membros, e que Manuel de Araújo é o cabeça da lista, visto que a escolha do atual Edil é da confiança do partido e dos munícipes da cidade de Kilimani. O MDM está forte na cidade de Kilimani e estamos a trabalhar nas bases. Neste momento estamos a trabalhar em paralelo na divulgação da cabeça de lista, que é o nosso doutor Manuel de Araújo. Varela diz que o Partido do Movimento Democrático de Moçambique já trabalha nas bases e para garantir a vitória nas próximas eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro próximo. Neste momento a delegação política da cidade está a fazer a revitalização das bases em todos os postos administrativos e os bairros até aos níveis dos quarteirões. Este trabalho tem vindo a ser trabalhado com a delegação política da cidade, mas não esqueçam que a cidade de Kilimani, o MDM, é que está a governar. E nós vamos continuar a governar? A governar. Vamos continuar a governar? A governar. E Labojani? E eu. Ontongabani? E eu. Manuel de Araújo e o atual ideal de Kiliman e pelo Partido do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.